No vídeo anterior... Cara, pegamos um Pro Player. Acabou, o final não dá, né, mano? Pro Player, o cara de Pro Player do Play 2. Ah... Vamos lá! Fala, pessoal! Tamo de volta aqui com o EFootball 2024. Infelizmente, na versão de Playstation. No vídeo de hoje, bora continuar novamente nossa aventura por aqui na terceira divisão. Sejam todos aí bem-vindos novamente. Se você aí é novo por aqui, ó, se inscreva no canal. Seja super bem-vindo. Se der, compartilha esse vídeo com seus amigos aí pra dar aquela moral, aquela força, tá? Juntos, vamos novamente passar de mil likes nesse vídeo aqui. Arrebenta no joinha, arrebenta no gostei, arrebenta no like aí, dá aquela moral, aquele apoio pra nós, tá? Sobe o like aí e também, claro, né, pô, sempre aí perguntando pra vocês como tá o seu time, quem foram os novos jogadores que chegaram aí, qual divisão que você tá, quais são as principais dificuldades que vocês estão tendo. Compartilha tudo aqui embaixo nos comentários. Ó, lembrando, meus dois novos canais estão aqui embaixo na descrição, na descrição o link dos meus dois novos canais, tá? Canal de EFootball Mobile e o canal também de Modo Carreira Jogador, tá bom? Os links estão aqui embaixo na descrição. Também tem o link do nosso novo vídeo lá no canal da PlayerOne, tá? Vídeo muito importante, contando um pouco da história do Campeonato Brasileiro e dos times brasileiros dentro da saga PES e EFootball. Vídeo curto, bem legal. Então, queria muito que vocês dessem essa moral, me ajudassem lá, deixando o like de cada um de vocês. Vão passar de 100 likes lá, muito obrigado. E também deixe seu comentário lá, dizendo qual time que você torce. Qual time que você torce? Comenta lá no nosso vídeo, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui. Fechou? Olha, time segue a mesma pegada do vídeo anterior, tá? Vamos nessa pegada. Voltei a jogar com passe longo, tá? Foi um desastre a nossa passagem na segunda divisão, de primeira sim, tá? Foi horrível. Então, apanhamos, levamos uma surra. Mas vamos tentar voltar aí e vamos lá. Vamos se reformular aqui na terceira divisão. Vamos aí procurar o nosso primeiro adversário de hoje. Lembrando também, tem os links dos grupos de WhatsApp. Participe dos grupos de WhatsApp aqui do canal. Os links estão aqui embaixo nos comentários, tá? Desce aqui nos comentários, ó. Deixa o comentário aí já e já entra no nosso link dos grupos. Deixa o like nos links dos grupos aí, fechou? Bom, vamos nessa parte. Bora! Vamos aí pro nosso primeiro jogo de hoje. Tá, estamos numa fase semi-crise, né, velho? Ih, rapaz. BAP, Messi... BAP é sempre base, né? Aí tem o Messi ali também. Treinador Silva. Um bom time, hein, mano? Um bom time bem perigoso, bem perigoso mesmo, tá? Certo. Como ele joga? O técnico dele é o contra-ataque, tá? Vamos com calma, na moralzinha. Vamos nessa. Ó, rapaziada, queria perguntar pra vocês aí se vocês conhecem alguma loja de videogame e também de PC pra eu tentar fechar algum anúncio pra brigar desconto, promoção, alguma ação pra vocês, pra facilitar vocês também e ajudar o canal. Se alguém souber, manda lá no Instagram ou deixa aí nos comentários também, tá? É muito importante aí. Tô procurando pro final de ano aí alguma coisa legal pra fazer, né? E ajudar vocês também. Vambora! Se fizer de cara, eu fico feliz. Não, o jogo não vai deixando. O jogo não é bom comigo. Vamos lá! Nossa, que pá sensacional! Denislau! Vamos pro recomeço! Vamos! Denislau! Nossa, Sonaldo! Meu Deus do céu! Que defesa! Certo, som. Vai, Lau! Vamos! 2 a 0! Denislau! Ah! Esse é o time Tem já com moral na segunda divisão, velho. Sem incertezas. É time fechado e fixo já. Sem alterações de jogadores constante. Isso, mano. Derrubou e deixou no chão aquela porcaria. Feliz pelo bote, hein? Feliz pelo bote. Vai, Lau! Denislau! 3 a 0! O maior atireiro da história do nosso clube. Todas as plataformas. Denislau! A falta onde, cara? Foi na bola. Sai daí, juiz. que se sacrificou por o equipo. Habiam quedado completamente expuertos. E se não cometia a falta, era gol casi seguro. É uma excelente ocasião de pelota para dar. Uma das suas virtudes, melhor dito, sua máxima virtude são os tiros livres. E tem uma grande possibilidade agora. ganha. Ah, velho. Boa, 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 boa. Boa, bait do bait. Denislau! Vamos! Derrubou! Quarta do A1. Quarta do gol do homem. Denislau, mano. Olha lá! Caramba! Quase, hein, Denis? Caramba! Vamos tomar. Santa defesa! O Haaland está impossível aqui. Estou vendo. Olha o Bap, no gente. Forçou bastante ali. Quase dá boa para ele. É, eu estou louco para tomar o segundo gol, pelo visto. Estou louquinho para tomar esse segundo gol. É, eu estou... É, faz sempre que eu quero tomar. Faz tempo já. Está impedido, hein? Mas faz tempo que eu quero tomar esse gol. Como de longe! É, ele está mais ofensivo agora ele no segundo tempo. Eu não preciso atacar. Passou por irmão mais velho? Que peça! O que é passando? Passou por irmão mais velho? Foi, irmão. Qual que é a fita aí? Chegou da escola agora? O trampo agora? Foi o irmão mais velho? Qual que é a fita? Qual que é a fita dele aí? Desperdei ali, velho. Certinho. Desperdei. Veio o que ele ia fazer. Chutou, né? Batou no Marquinhos. Uou! Tiramos! Por causa do segundo tempo, ele jogou muito melhor. Talvez o irmão mais velho que chegou, o dono da conta. Sei lá que porcaria aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa sim, tá? Toma! Não! Valeu, goleirão! Pegou o chute do Hakimi aí. Boa! Segundo tempo foi outro jogo. Blau fez quatro gols, mas no segundo tempo foi um outro jogo total, cara. Impressionante. O cara tá pôr pra caramba aí. Mas o importante... São os três pontos e a nossa vitória. É isso, time. Um bem cirúrgico. Valeu! Vamos nessa! Próximo jogo. Nosso time tá bom, hein? Vocês começam com o nosso amigo aqui também. Puyol jogando. Neymar tá pra jogo. Tão Neymar jogando esse jogo. Ozimen quer jogar também. Todo mundo tá empolgado, hein? nessa partida. Isso é bom. Isso é bom. Vou começar com o Snyder. Tá aí o time do mano. Almada é perigoso. Modric é muito bom. Ele segue pegando tudo também nessa versão aqui. Mestre do Povo. Valar em lenda. Neymar fumante. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vi que o técnico dele é o chave e base do Barcelona, né? O chave é posse de bola, não é? Aquela ponta ali não vai esticar muito com o Neymar, né? Vamos ver aqui o começo. Depois qualquer coisa eu ponho o cantinho pra marcar. Tem que colocar, mano. Esse cara que joga pela ponta é horrível, mano. É ridículo mesmo. É, ele vai ficar bem na ponta o Neymar. Então já é bom já depois colocar a marcação individual. Vamos embora. Ah, ele mexeu o goleiro o Neymar. Tem que ter a cota no vídeo, né? Tá bom. Já foi a cota já. Por favor, jogo. É a cota. Olha, ó. Não tá ali, viu? O Kondé vai ter que colar nele. O Kondé colando nele some já. Uou! Schneider! Contei com a ajuda do goleiro, hein? Contei com a ajuda do goleiro. Nossa! Chutou o chão, né, Lau? Chutou o chão. Quase! Quase do melhor do mundo em 2010. Fabinho! Mas não, eu pensei que a cota já tinha ido, mano. Já pensei que a cota de trava já tinha ido, essa porcaria. Ih, jogo. Ih, jogo. Neymar! Travado ali, cara. Eu podia ter chutado com o Salah, né? Mas o Neycei tava bem esperto. Desvio golaço! Golaço! Belo desvio, hein, De Bruyne? Que foi dois desvios, né? Vamos lá, então. Foi duas davis minhas. Um gol desse. Normal por aqui, hoje. Pedido o Neymar? Não. Tava mesmo? Nossa! Caramba! Eu forcei pro Lau, tá? Ô, Mário! Olha o chute do baixinho, velho! Mas, Ney! Quase! Fenomenal, né? Talvez era... Esse esquema era o fenomenal ali, Mário. Ai, eu fui fominha com o Lau. Eu fui fominha. O teniciário tá pegando muito, cara. Ah, sai daí, né, fumante. Ameaçado, empate aqui, tô... Vem de tudo pra ganhar, vem esse palhaço, hein? Só um tomado, Romário. Boa! Bolerinho manual, hein? Bolerinho manual, hein? O jogo tá difícil, cara. Tomei! 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 Caramba, velho! O Ney do Povo! Caramba! Que carrinho perfeito! Perfeito, cara! E a pelota! Moamed Salah! Abre o... Não! Vamos! E o medo do impedimento, hein? Denislau! 2x2! E o medo do impedimento, hein? O medo do impedimento foi claro agora. Nossa, eu peguei... Eu vi que ele ia tocar ali, cara. E eu falei, mano, eu vou jogar o goleiro tudo pra baixo ali, mano. E deu... Uta dá certo ainda, mano. Mas não pode acontecer isso não, velho. Vamos, Shevchenko! Não pode acontecer esses bagulhos, não. Pô, legal. Boa! É, uma hora acaba, né? Vamos, time! Meu Deus! Atrave! Ah! Eu não aguentoi muita trave, cara. O jogador é por o ímpeto. O coragem com o que seguem buscando o triunfo. Bugou tudo, você viu ali? Olha quem é. Olha quem é. Dá bem, dá bem que ele afeizinho. É um pecado perder assim a pelota. A esta altura... Ah, tá. O toque dele foi imprevido, tá? Se ele chuta com essa coisa... Se ele chuta com exódio, irmão. Bye, bye. E organizar os ataques com critério. Ah, merda! Pega aí, Shevchenko. Meu Deus! Foi! Alô! Meu Deus! Sai, Zica! Vamos, time! Que jogo! Que jogo! Haaland! Bola na trave! Aquele lance do Berrigan, velho. Ah, valeu, Puyol! Bola! Me deu 5 horas de acréscimo, cara. Que jogo! Que partida! Vamos, time! Uau! É isso! Igual foi no PC, na última vez. Seguindo confiança, jogando bem. Bugadores, esse vídeo é um oferecimento da 1xbet, que é uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo e que é parceira do Barcelona, Liverpool, Chelsea e vários outros clubes. E também, claro, do nosso canal. Eles estão com um mega bônus, onde você, usando o nosso cupom, irá receber 100% do valor no seu primeiro depósito para realizar aí suas apostas esportivas. Por exemplo, se você depostar 40 reais, vira 80 para você usar. Na 1xbet você tem jogos do Campeonato Brasileiro, Champions League e vários outros campeonatos pelo mundo. Ajude o nosso canal apenas clicando no link fixado aqui embaixo nos comentários. E use o nosso cupom para o 100% de bônus na 1xbet, que é uma das mais confiáveis e seguras casas de apostas esportivas do mundo. Dá essa moral para o nosso canal e para a nossa SAF aqui no eFootball e, claro, também para os gift cards aqui do canal. Vamos lá, continuando o desespero aqui. Opa, deixa eu ver. Vou começar com o Snyder de novo, eu acho. E aí, minha nossa senhora. Minha nossa. Olha isso. Lotar é lenda lá no time do PC, hein? Lotar é lenda no time do PC. Beleza. Vamos, time. Vamos embora. Queria muito ver o banco dele ali, mas não vai aparecer, né? Bora! Vamos! Vamos lá, meus amigos. Pô, manter a sequência seria lindo e perfeito, cara. Será que ele mexe o goleiro? Mexe, né? Não, não mexe, não. Parabéns, hein? Perdeu uma chance boa. Nossa, mas ele é muito carente, esse cara. Não posso perder esse cara, não. Esse cara vai gaiolar até morrer. Perfil de gaioleiro. Toque isso do Playstation. Não posso perder, não. Ah, tá de sacanagem. Precisa querer cruzar, mano. Precisa querer cruzar. Não, você não sabe foi isso aí. Tá louco? Você não sabe foi isso aí. Ele quer sair tocando a bola e enfrentando a área. Se tomar um gol, acaba. Se tomar um gol, acaba o jogo. Vai, Salah! Por que o cara corre de coça pra ele pegar a merda da bola? Olha o perigo que dá isso aí, mano. Isso aí é bug do jogo. Ó, vamos lá. Ó, ó. Se tomar, acabou. Já falei. Se tomar um gol, acaba o jogo, velho. Abre a defesa com um passo entre líneas. Está habilitado. Pode ser o gol. Vamos! Vamos! Vamos, Tóxico! Tá lá! Denizlau! Eu achei que eu tinha feito errada a jogada ainda. Podia ter passado por baixo com um fenomenal no triângulo. E eu não passei, cara. Fui até o final. Essa parte podia mandar o triângulo fenomenal pro Denizlau. Boa! O cara meteu lá o fake no time dele ainda. Vamos! Denizlau resolveu ali, cara. Falei pra vocês. Quem fizesse o gol, se ele fizesse, acabava o jogo. Um cara muito sem objetivo no jogo. Muito sem objetivo. Meio tóxico, hein? Tóxico de Playstation mesmo. Eles bem raiz. Bora! Vamos lá! Próximo adversário, deixa eu ver. Rafael Leão, Gucci, Mbappé. Quem mais está aí? Vantai que vem jogando muito também, hein? Lenda Kimmich. Cruyff. Rafael Leão, Messi, beleza. Tá, deixa eu ver como estão aqui as condições. Deixa eu começar com o Ney de novo, hein? São diferentes, né? Mas eu vou começar com o Ney. Só não pode entrar no segundo tempo aí como super sub, ajudando bastante. O Chevy Tcheng também está devendo um pouco ali, né? Dar uma chance pro Chevy. O Ney marcou lá melhor a bola na ponta ali. Deixa o Ney. Vamos de Ronaldinho mesmo. Esse Rafael Leão vai passar que nem uma bala ali, né? Esse cara deve ser muito drible, mano. Não vou usar o Condé pra marcar ainda. Vamos ver como vai ser o jogo. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos lá, time. Bora. Aplausalvou no último jogo, hein? Joguinho difícil lá pra aquele maluco. Vamos lá, meus amigos. Herói. Você joga muito. Denislau. Vamos. Olha o Kimmich Baldi aí, ó. Careca. Tá lá. Achou, hein, berga. Ney? É seu? Carreguei muito. Foi mal. Bugador, hein? Você viu que bugadorzinho? Caramba! O Santi... É impossível roubar a bola dele, é? Caramba! Ai, caramba! O goleiro não sai nem ferrado, hein? Coisica ali, hein? Vai! Droga! O goleiro ficou como ali, cara? Pedi um gol na cara. Tomamos. Olha aí, aquele gol não pode fazer falta, cara. Dois gols. Dois. E o jogo tá 1x0. Pegado. Eu acho que vamos tomar outro. Sinto já. Conhece esse jogo. Vamos tomar, vamos tomar. Pode sair agora do gol de final. Inclusive, é... Eu sinto a cena no ar. Masteirinho, safado, hein? Pegamos! Valeu, cortou a brigada, hein? Tenso. Não matei o jogo. Tinha que matar. E ele quer fazer, cara. Ele quer muito fazer. Eu não matei o jogo. Tinha que matar, mano. Ai, bugador! Jeito! Ai, eu quero ganhar, mano. Quero ganhar mesmo. Matar o jogo agora? Não. Lógico que não, né? Mais emoção, vai. Olha o Sancho. Você é louco. Quem não faz, toma! Eu tive a chance de fazer o bagulho, mano. E o jogo tava empurrando pro cara já. Olha isso. Pra quem se tocou, velho, cara? Ah, ou é o jogo, mano. Quem quer aceitar que eu vou vencer esse bagulho. Pode ser também, né? Faz sentido, faz sentido. Vai ganhar. Vai virar o jogo, irmão? Você joga tanto assim mesmo? Não, tudo bem, então. Vamos lá. O que aconteceu ali, velho? Mas... O que foi isso? Jogo, não intervim, mano. Deixa eu cagar na moralzinha. Não interfere, jogo. Não interfere, não interfere. Uma cara de... Ainda bem que ele não tocou, hein? Ele podia ter feito o segundo gol e matar o jogo de vez. Igual eu, mas ele não matou. Porque o jogador corre assim e pega a bola. Que botão que é? Eu quero muito saber. E olha quem foi. Olha quem foi, né? Se não é o bar, pra eu dar o Pierre, é ele. Vai gaiolar, vai gaiolar, vai gaiolar. Vai fazer nada aqui. Vai ficar gaiolando. E... É isso. Boa. No volta. Acabou. Já era. Pipocamos. Esse jogo. Pipocamos. E aquela minha... Pô, eu queria vencer todos os jogos, né? Mas... Não fiz o gol no começo. Fez muita falta. E merecida derrota, cara. Uma partida lamentável. Foi no rebote. Chebchenko. Tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Se não for trave um jogo assim, não existe. O cara jogou bem. Gaiola aí, vai. Ai, Pipocamos. Essa Pipocamos, legal. Jogo Pipocamos, legal, cara. Se tivesse marcado melhor o centroavante dele, principalmente o Sancho, né? Ele enrola muito. Vai ganhar o lá agora aí, mas... É o típico Playstation, né? É o típico, é o típico. É, fez falta. Tinha feito dois gols, tinha pressionado mais ele, né? Eu podia ter moral pra segurar. Perdi três gols, pra falar a verdade, né? Fiz um, perdi dois, quer dizer. Feitos assim, ó. Perdi. E o cara jogou melhor também. Jogou melhor. Olha, vamos deixar pro próximo vídeo aí a nossa aventura aqui, mano. Próximo vídeo... Vencer dois jogos, começa a segunda divisão, se for possível, né? E possivelmente pode ser muito parecido com a nossa última campanha, né? Mas aqui viemos de boas vitórias seguidas, né? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Fizemos aí uma sequência de três vitórias e uma derrota merecida, tá? Pipocamos. Pipocamos gigantemente e merecida a derrota aí, tá? O vídeo de amanhã... Vou descansar agora, né? Pô, fiz três vídeos sequência, rapaziada. Eu fiz o vídeo de sexta, faz um tempinho. Sábado, domingo e segunda. Esse aqui vai ao ar, tá ligado? Então, esse jogo frita a cabeça da pessoa. Então ajuda com o like aí, tá? Vamos chegar a mil likes nesse vídeo aqui. O time jogou melhor. Uma coisa que eu tenho que ver. Eu não posso começar com... Tem que ser o som, cara. Entendeu? O som é o titular. É a carta certa que dá certo ali. E aí só se o Neymar vem azul, som vem amarelo. Aí dá pra mexer. Mas tem que ser o ala e os... Ali, tem que ser ali, cara. É o som. Então isso eu não posso mexer. Igual tava insistindo o Eto'o também. Faz falta. Faz falta. O som sabe como jogar ali. E é ele, cara. É ele lá, instalar o ataque. O meio é... O Ronaldinho às vezes dá pra jogar com o Snyder, sim. É muito parecido os dois ali nas habilidades. São um estilo diferente, né? Mas a habilidade... Isso é um modo criativo, né? Então eles vão parecer parecidos no campo ali e tal. E aí... A Miyuki é a zaga mesma, tá ligado? Mas na frente não pode mexer. Este tipo é todo, deu merda. E é isso, tá bom? Olha, obrigado a todo mundo que assistiu. Arrebenta no like aí. Vejam lá o nosso vídeo no canal da PlayerOne. Também tem os nossos dois canais novos. Com os vídeos de mobile e também de modo carreira jogador, tá bom? Então tudo aqui embaixo na descrição. E tem os nossos grupos de WhatsApp. Olha, obrigado. Tamo junto. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, valeu. Falou!